Oi gente, bom dia, boa tarde, gente, olha só que gostoso, chegou mais barbante, mais fio, chegou mais Anny, mais Cleia, mais amigurumi, e nós vamos abrir a caixa aqui pra nós ir. Bora lá e abrir as caixas, né, quem quer abrir a caixa comigo, vamos abrir as caixas. Gente, ó, hoje chegou os produtos aqui, ó, também tem vários, é, tem da Rombô, tem da Piratininga, do Filho, né, e hoje chegou, olha que legal, chegou os produtos da Fico, né, ó, chegou o encanto, chegou os barbantes, né, chegou o encanto, essas coisas tem no nosso site, tá, e também, deixa eu ver se eu tô com a cabeça, se eu tô com a cabeça, é, vocês podem comprar pelo zap, sabe, o zap até melhor, vou até deixar o zap aqui pra vocês também, tá bom? Vamos ver aqui, gente, eu tô mostrando a caixa, ver as caixas, vocês pensam que eu não fico doidona também quando chega? Eu fico também, gente, porque eu quero ver tudo, ó, olha só que legal, as lisas, olha aqui, minha, vou mostrar, as lisas de várias cores, ó, tudo lisa, ó, tem muita gente fazendo os cabelos, né, com a lisa, ó, chegou a lisa também, ó, a lisa, vamos ver a outra caixinha, vamos ver aqui o que chegou pra nós, pode ver se não, tá certinho, e tá muito difícil, viu, gente, os barbantes, viu, tem que esperar chegar, tá? Ai, que legal, gente, olha o amigurumi, que gostoso, olha só os amigurumi, várias corzinhas, a cleia, ó, porque tinha bastante gente que vinha aqui comprar as cleia, e perguntava se não tinha de pequenininha, assim, pra fazer pouca coisa, ó, caseadinho de crochê de, põe ali pra cá, né, de guardanapo, ó, olha aqui, que linda, olha, nós vamos colocar, arrumar elas todas ali no nosso painel, né, e vou mostrar pra vocês depois, preenchidinho também, né, vamos abrir aqui a outra também, tá de ponta cabeça, ui, gente, vocês vêm pra segurar também, hein, daí dá fogo, né, gente, olha só, gente, olha só, gente, olha dessa vez, eu peguei muita Anne Branco, porque, nossa, o tanto de barroco natural, nossa, essa mulher é doida, o tanto que ela comprou, loucona, gente, mas tá bom, né, tá aqui, ó, vamos vender tudo, né, não serveu tudo, amém, também, ó, branquinho, que muita gente queria, isso aqui, ó, a Anne Branca, tava bem falta, né, vamos ver aqui também, o que temos aqui, nossa, Aninha, olha aqui, gente, o encanto dourado isso aqui, ó, nossa, o que tinha de gente atrás, ó, e tava difícil de encontrar, né, pronto, chegou, ó, encanto, chegou, então, ó, tem todas essas novidades aqui, a gente vai arrumar isso tudo certinho aí nas prateleiras, né, vou mostrar pra vocês, e vou deixar os atos já escritão aqui, pra vocês, é, pedirem com a, com a nossa amiga vendedora, né, que ela tira foto e manda pra vocês, tá bom, talvez quando tira foto, gente, não fica tão igualzinho as cores, né, mas vocês vão entender a cor que é, tá certo, ó, beijo no coração, Deus abençoe, a gente tá muito feliz em poder levar o melhor pra vocês também, é, em tudo, né, em qualidade, em preço, e também é, não sei nem, ah, nós levamos o melhor pra vocês aí, de tudo aí, tá bom, tchau!